É sempre muito especial representar o nosso país. Fico sempre muito feliz que sempre há estágios de seleção e neste ainda mais porque é a fase final do Europeu de 2021. Proponho-nos coisas que às vezes nos nossos campeonatos não enfrentamos e jogamos com os melhores jogadores de cada país e é sempre muito bom estar aqui neste espaço. Estava numa folga, tinha tido folga nesse dia e sabia que ia sair a lista dos jogadores e estava pronto, liguei a televisão e vi e comentei logo com, naquele caso estava com a minha namorada e comentei logo com ela e com a minha família e os meus amigos também me mandaram logo mensagem a felicitar. Uma equipa confiante, uma equipa unida que vai demonstrar o que tem demonstrado até agora qualidade, confiança e queremos chegar o mais longe possível e orgulhar nós próprios e toda a nação portuguesa. Vamos encarar com máxima responsabilidade com o máximo respeito também por os nossos adversários que se estão aqui também é porque têm qualidade mas nós acreditamos no nosso trabalho, na nossa qualidade no individual que cada um que depois torna um coletivo muito forte que é o que nós temos aqui. Jogar em posições diferentes, cada uma tem as suas mais valias e aprendemos umas coisas que no outro não aprendemos e não fazemos tantas vezes e por isso creio que beneficia sempre. É um grupo unido, um grupo sempre com alegria, ajudamos sempre uns aos outros e quando o colega está mais embaixo os outros treinam para cima e creio que isso faz um grupo muito mais forte, temos sempre uma competição saudável e isso vai ser determinante para estarmos neste espaço com um bom ambiente. É aqui que treinamos todos os dias e estar aqui mesmo a dormir na casa dos atletas é um conforto diferente do que ter que fazer viagem a hotel, treino e treino a hotel por isso creio que temos todas as condições para fazermos o nosso melhor e para darmos tudo para Portugal. Tem ajudado muito, normalmente costumam ser duas semanas que aprendemos coisas novas, estamos com colegas novos que proporcionam outras coisas e chegamos a um nível com jogadores de outro nível também, os melhores do seu país, como disse há bocado, que proporcionam desafios diferentes. E aí